Oi gente de casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e hoje pessoal, nesse vídeo, além de agradecer vocês, eu gostaria de bater um papo com vocês de mais perto também. Então pessoal, nesse vídeo eu gostaria de comemorar, compartilhar com vocês aí, ó, esse grande número que nós somos agora, a família do cantinho de casa, agora nós somos mais de 60 mil pessoas, isso é muito bom, pois esse trabalho tem feito aí, tem sido feito só há dois anos, depois do primeiro ano aí, a gente teve um crescimento muito bacana e eu gostaria de bater um papo com vocês e agradecer, tem diversas pessoas aí que participam bastante, a gente conversa bastante, o Miguel, a Isa, Silvana, Babilon, o Marcos, entre vários outros, vários canais aí que ajudam bastante a gente conversar e pessoal, como eu já falei para vocês várias vezes, a minha ideia inicial era compartilhar o conhecimento que eu vinha aprendendo aí com diversas outras pessoas, inclusive o Éder, do canal Éder Frutas, a gente ajudou bastante, inclusive eu estou querendo aí colocar uma entrevista ao vivo aí para vocês com ele, gostaria que vocês compartilhassem aí, se vocês já tiveram algum aprendizado bacana aí com o seu Éder, o que vocês acham da pessoa dele, estou combinando com ele para a gente fazer isso aí, e eu gostaria pessoal, esse ano de 2018, trazer diversas novidades aqui para o canal, inclusive compartilhar alguns conhecimentos relacionados, alguns materiais que eu leio e eu acho interessante para compartilhar com vocês, não é bem o foco aqui, mas vocês acharem interessante, eu posso deixar aí na descrição dos vídeos alguns materiais para literatura que pode ser bem enriquecedor para vocês, e também vários livros super interessantes, mas eu não vou comentar no vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, então quem interessar pode acabar lendo e baixando e tal o livro e de repente até adquirir o livro aí, não é material meu, mas é só recomendação de literatura mesmo, não tem nada de mais não. Outra coisa que eu gostaria de fazer nesse ano de 2019 aí, era para a gente bater esse papo mais aberto, criar algumas lives para a gente poder conversar, para eu poder ajudar mais vocês, eu gostaria que vocês participassem mais dos vídeos, para a gente poder conversar, para conhecer vocês mesmo, para a gente dividir o conhecimento, ver as dificuldades que vocês estão tendo, e a gente ser cada vez mais saudável e compartilhar essa vida orgânica, maravilhosa, de alimentos saudáveis, sem nenhum tipo de veneno, e a gente realmente poder ter uma vida mais saudável. Outra ideia que eu tenho aí também para o ano de 2019, é em relação às sugestões, pessoal, gostaria que vocês sugerissem mais, participassem mais dos vídeos aí, e sugerissem em relação aos conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no vídeo aqui. Muita gente, pessoal, comenta comigo, fala assim, Ah não, Márcio, eu não estou recebendo a notificação dos seus vídeos. Então, pessoal, como é que funciona no YouTube? Eu sempre estou gravando vídeo. Se você não aciona lá o sininho lá, você não vai receber a notificação mesmo não. É assim, entendeu? Então, se você quer sempre estar ligado aí, é importante que você acione aquele sininho lá. A funcionalidade dele no YouTube é para isso, entendeu? Ele fica logo abaixo do vídeo aí. Então, você sempre vai ter essas novidades. Se você não é inscrito, às vezes, sempre acompanha aqui o canal, a mesma coisa. Se você não é inscrito e não aperta o sininho, você não vai saber aí quando tem novidades aqui no canal, não. Beleza? Então, é muito importante que você inscreva. Até o like, ele é muito bom para recomendar para você os vídeos também. Se você gostou de algum vídeo, eu gravo algum vídeo relacionado, você dê o like naquele vídeo e o YouTube vai te recomendar também esse vídeo também. Entendeu? Olha só, pessoal, aqui, eu não estou aqui no canto de casa, estou aqui no meu trabalho, mas aqui, graças a Deus, tem um lugar bem bacana, bem saudável aí também, que dá para trabalhar com uma área verde bem bacana, que vocês sabem que eu adoro a natureza, né? Mas, então, pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo aí. Feliz ano novo para vocês antecipadamente aí. Muito obrigado, 60 mil inscritos, parabéns para todos nós. E vamos compartilhar, vamos conversar mais e vamos ver se a gente consegue realmente, pessoal, ser mais efetivo, ser mais produtivo e conseguir ajudar mais as pessoas. Por isso que eu estou falando dessas ideias e entre outras coisas que eu estou planejando aí, muita coisa nova para 2018. Abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.